Olá, voltamos com as informações do Poder Executivo Federal. A safra de grãos 2015-2016 está estimada em 210 milhões e 300 mil toneladas. Levantamento divulgado hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, aponta que a produção deve ser 1,3% maior que a anterior. Isso equivale a 2,6 milhões de toneladas a mais na produção. O principal destaque é para a soja, que deverá atingir mais de 101 milhões de toneladas, 5 milhões a mais que na safra anterior. E hoje a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, disse que os números alcançados na produção brasileira de grãos são resultado da inovação no campo e ainda defendeu que mais agricultores tenham acesso às tecnologias. Isso tudo que o agro vem representando para o Brasil, diferentemente dos outros setores, não tem grande segredo. Se eu pudesse citar um segredo, eu citaria a questão da inovação e da tecnologia. Não há possibilidade de qualquer setor na economia do Brasil e do mundo que não invista em inovação e tecnologia possa prosperar. O mundo hoje é muito competitivo, os espaços estão se reduzindo e os países melhorando as suas performances. Então o Brasil precisa, em outros setores, fazer o mesmo que o agro fez. Do ponto de vista do agro, nós temos que fazer a inovação e a tecnologia chegar num número maior de produtores. Nós ainda temos uma classe média muito estreita no país, muito achatada. Então quanto mais tecnologia e inovação nós conseguimos fazer chegar a esses produtores, nós teremos ainda maior volume de exportação e mais tecnologia a exportar. As regras para a realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD 2016, foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. O exame vai ser aplicado no dia 20 de novembro para os estudantes que estiverem na reta de conclusão dos cursos selecionados este ano. São eles agronomia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, serviço social e zootecnia. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, realizou hoje em Brasília mais uma reunião para checar as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e de enfrentamento à microcefalia. O secretário nacional de defesa, Adriano Pereira, também participou do encontro que ocorreu na chamada Sala de Situação. Todos os estados enviam semanalmente dados sobre a mobilização. A partir disso é feito um balanço sobre o andamento do Plano Nacional de Enfrentamento e são articuladas novas ações para combater o mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunya e o vírus zika. E o Ministério da Saúde seguiu o protocolo da Organização Mundial de Saúde e modificou os parâmetros para identificar a microcefalia. Agora, a medida para meninos é de 31,9 centímetros e para meninas 31,5 centímetros. O ministro Marcelo Castro afirma que o Brasil vem seguindo todas as orientações da OMS, inclusive advertindo as grávidas a fazer sexo seguro e evitar viajar para países com o vírus da zika. Recomendando as pessoas para procurarem evitar irem para países onde tem a zika de maneira endêmica, uma recomendação dirigida especialmente às gestantes. E também, que foi o ponto mais forte da recomendação da OMS, é que as gestantes procurassem fazer sexo seguro com parceiros que sejam de áreas endêmicas da zika, porque é prudente devido a se chegar que há fortes indícios de que a transmissão sexual da zika pode ser mais frequente do que inicialmente os cientistas supunham. E esta tarde, a presidenta Dilma Rousseff vai para o Rio de Janeiro visitar a Fundação Oswaldo Cruz e o laboratório do Instituto Biomanguinhos, responsável pelo desenvolvimento tecnológico e produção de vacina. Depois, participa de cerimônia de inauguração do Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro. A cobertura completa você acompanha aqui na NBR. E nós voltamos às três da tarde com outras notícias. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.